Vai, vai! Vai, vai! 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 Rađen je u glatu I traži ovek za svoje rane I njemu uvek žališ babo Ti mu samo kradeš dvane On samo želi biti kvore 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 Rađen je u glatu I belje izbladuči bagovi On samo želi biti kvore 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 Boa! 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 E quando você pensa que você é só Pudia a mão na ilícola do reso novinha E quando você pensa que você é só Nós somos aqui, mas não há nada E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 e aí E aí E aí E aí E aí E aí na nho um mora e só não é e se sabe se me napostali sve e se sabe quando se jave o cara de glava uvidou-se do ninho e se sabe neke biviche neke buduće se više viče ta 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 sa fol las sa fol las sa fol las sa fol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Petra é nót, just pijan Petra é nót, just pijan Petra é nót, just pijan Petra é pujči, pio sam Fog, pomaça, kada Petra pije Petra é do sada umoran Noção, sva ginuli zajedno Isto-tudo, flaça o agone Pivo e sanjamo, kakvo é bici Dovorem ženskoj gimnazi Petra é nót, just pijan 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 Não, não, não E a vida dos atrás é o tempo Prezivete-me, não é uma forma Não acredito em suas novas Ovo é o fim, ovo é o fim 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 Não se acordei ao público. Não se acordei ao público, não se acordei ao público. Eu te acordei ao público, por favor, vocês vão se acordei ao lado. E não se acordei ao público. Não se acordei ao público. Eu espero que eu não vou fazer isso mais longa, porque é uma das nossas novas bandas, mas já sabe como se está trabalhando. Eu espero que esse band vai chegar a próxima, com a gente, e você não vai ficar no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E às vezes, não se acordei ao público. Não se acordei ao público. A gente, os bandos, os carros, Amém. 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 D? 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 Ela é uma mulher, ela é uma mulher, ela é um homem, ela é uma mulher, 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 ela é uma Ora, o que você faz? Ora, o que você faz? Ora, só vamos estudar. Vála! A verdade é o arco, o weather está em volta. Asciam goblins and warlords Come off the ground and make a sound The smell of death is all around At the night when the cold we blow No one cares and nobody knows I don't wanna be buried in a bad cemetery I don't want to live my life I don't wanna be buried in a bad cemetery I don't want to live my life again The moon is making a place This ain't a dream I can't escape Pulling spanks and the glitching of bones Spirits spawning among the downstones At the night when the moon is bright It's enclosed and you can hear me shout I don't wanna be buried in a bad cemetery I don't want to live my life again I don't wanna be buried in a bad cemetery I don't want to live my life again The moon is full, the air is still All of a sudden I feel the chill Recording screaming, flashes running away The sky left the dance, the curiously face At the night when the walls cry Listen close and you can hear me shout I don't wanna be buried in a bad cemetery I don't want to live my life again I don't wanna be buried in a bad cemetery I don't want to live my life again I don't want to live my life again Oh no, oh yeah I don't want to live my life again Oh no, oh no, oh yeah I don't want to live my life Not again Oh no 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 K-taak È normaleaz Esther È un gel просто È penser È un gel auf È un gel È un gel T J G Toa A CIDADE NO BRASIL 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 I left some nasty lessons, so I shoved in my mouth In the neon forest, in the neon forest Tear in my guts fed me like an around In the neon forest, in the neon forest To clear all of 40 is a way in this eye In the neon forest, in the neon forest When a fabric of life is cornic of mine In the neon forest, in the neon forest The neon forest is my home And like a cat and cat I roam When only kids are still alive And it waits a cold or fried By pain If you can't wear fries for pinnacle In the neon forest, in the neon forest 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 Come to see the eyes of at the neon forest Go to see the virus Isso não é o sexo, isso é o voo de amor. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.